Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com um de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. Na tarde da última quarta-feira, 19 de agosto, o vereador Breno Garcia, do município de Serro Grande do Sul, esteve reunido com o secretário dos Transportes e Mobilidade, Pedro Vesfalen, na Secretaria de Transportes do Estado. A pauta da visita foi a pavimentação da ERS 715, que liga o município de Sentinela do Sul a Serro Grande do Sul. A obra foi iniciada há vários anos e foi interrompida por inúmeras vezes, alegando falta de recurso do Estado. A ligação da cidade hoje é feita por estrada de chão batido. Serro Grande do Sul é um dos grandes produtores de fumo da região e o acesso a ser asfaltado é um dos principais canais de escoamento da safra do município. Conforme o secretário Pedro Vesfalen, a obra será reiniciada em 2016, após o projeto ser refeito. Legenda Adriana Zanotto